Tô louco? Eu não sou muito fã de peixe não, velho, me detenho. Peixe espada fritado, mano. Tá aí, velho. Esses cantos do mar assim, ô mano, os peixes de água doce estão bons. Ah, velho, eu não sei o que é qual é qual, velho. Eu ia pra beira do rio pescar, aí lá mesmo a gente fazia uma fogueira. Fazia o bagulho, é. E fritava o peixe lá mesmo, tipo, era muito bom. É muito bom, cara. Coisa assim, tá ligado? Mas eu gosto, tipo, mano, peixe espada, velho. Fritadinho ali, nossa senhora, velho, com aquela casquinha amarela. Nossa, velho, ó. É uma das comidas prejudicadas, arroz com isso daí, o feijãozinho e uma alface ali no lado, velho. É perfeito, velho, você me deixa feliz. Alface junto? Só alface também, mano. Alface com tomate e tal, só que não como tomate. Eu só gosto do... só dá o tempero no alface. Alface, sal e... aquele bagulho... Ah, sei lá, mano. Onde eu еdei? Mas não sei lá, mas não sei lá. Ah, não sei lá mesmo. Vou era a mesma que não vá. É só que não. Ah, não sei lá mesmo. A gente me disse, cara. Fui lá no malé, já aconteceu. Ela falou e eu sou. Ela chamou... Tá? É só. O que é? Outra, ó. Ó, ó. Ó. O que é isso? O que é geralmente todo comida então? Ah, eu faço muita... Mas faz aí, tem pra comprar, tem todos os bagulhos aqui pra comprar Mas tu sabe que os renasciam no loot, hein? Ah, se eu gosto, se eu não sei, eu procuro também É o de merda Tipo, o que eu tinha... Esfira é fácil, eu aprendi a fazer porque eu gosto Ah, tem um monte de coisa Tipo, feijão por exemplo, eu não sabia fazer Tipo... Tipo...